Música Meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é pra quem é loira e ama máscaras matizadoras que eu vim testar uma super baratinha que eu encontrei por R$4,99 em perfumaria perfumaria assim de bairro mesmo, tá? porque eu tava procurando uma máscara, algo assim, diferente, tanto pra testar e também pra matizar os meus cabelos logo após que eu fizesse as luzes, que aí fica bem laranjinha e aí eu encontrei esse daqui da Maxi Rec, se chama Matiz Mask ela diz que é matizadora, elimina o amarelamento dos fios, ação desamareladora, cabelos descoloridos, coloridos e loiros naturais ela possui 50 gramas e é um sachezinho eu achei bem conta por R$4,99, olha assim, dependendo do cabelo, vai o sachetudo, né? o meu, como eu cortei um pouquinho e tá por aqui, ó, menos ainda na altura do que dos seios eu usei só metade, tá? Eu usei ontem, então assim, é babado, notícia fresquinha e ele diz que elimina o amarelado nos cabelos descoloridos, coloridos e loiros naturais restaura a superfície dos fios, devolvendo o brilho e eliminando o ressecamento protege por mais tempo contra o amarelamento modo de uso, após aplicação do shampoo e condicionador, matizadores Maxi Hair aplicar a máscara, matizadora Maxi Hair distribuindo uniformemente nos cabelos, aplicando, mexa, mexa deixa agir pelo tempo indicado na tabela, tempo de aplicação de acordo com o tom de loiro dos seus cabelos tom claro, normal ou escuro deixa agir pelo tempo indicado e em seguida enxaguar com água em abundância nunca é cedo o tempo de aplicação aqui ele diz que loiro claro é pra deixar por 2 minutos loiros normal por 4 minutos e loiro escuro por 6 minutos eu faço as luzes em casa, inclusive já fiz um vídeo ensinando mostrando todo o passo a passo eu vou deixar aqui no link de descrição pra vocês verem é um vídeo até bem visto, tem bastante visualizações e é daquele jeito que eu faço retocando as luzes na toca que eu faço, porque em casa minha mãe que puxa e depois eu vou usando os produtinhos pra desavarelar naquela época eu usava outro e aí eu conforme eu vou testando eu vou mostrando aqui pra vocês então quem me acompanha sabe sempre das novidades daquele vídeo que eu mostrei era outro pozinho descolorante também e dessa vez eu testei esse daqui da Amand nem testei assim, não fiz vídeo gravando nem nada porque é o mesmo jeito, tá gente? dá tipo chá às luzes a única diferença é o podes diferente que eu usei dessa vez foi o podes colorante rápido da Amand ele tem aloe vera e silicone, uso profissional e não levanta pó, é um pó azul, né? que é pra realmente ajudar a não amarelar mesmo quando eu compro esses pós podes colorante, pó azul, podes colorante rápido e o meu cabelo sempre fica amarelo ou laranja principalmente laranja, tá? meu cabelo é castanho escuro alguns já falaram que é castanho escuro mas também é castanho escuro, tá? mas eu achei desse preto mas eu já vi profissional falando que é castanho escuro enfim, tanto faz eu sei que dessa vez eu usei esse daqui e eu quase não usei essa máscara por quê? porque eu achei que ele não ficou laranja meu cabelo, ele já ficou mais clarinho, sabe? principalmente essa parte daqui eu vi que ele descoloriu bem mas como na água é uma coisa, né? no chuveiro, enquanto tá agindo é de um jeito e depois quando ele seca é outro eu usei ele porque eu também tava gravando pra vocês então eu mostrei aí pra vocês depois eu conto o que eu achei eu vou mostrar aí o processo depois eu conto tudo direitinho e aí 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 vocês viram o produto aplicado tava lá o pó descolorante aí eu tirei ele, tá? eu passei bastante máscara sem sematizadora passei máscara realmente pra tirar toucas daí eu não gravei porque fica muito barassado e aí o meu cabelo ficou muito, muito mas muito barassado e olha que eu passei bastante óleo de argã na hora de puxar foi fácil mas aqui embaixo, gente fica um bololô caiu tanto o cabelo porque é descolorante por isso que toda vez eu penso assim quando eu faço as luzes eu falo que graças a Deus ficou lindo mas eu sempre penso na próxima eu vou passar tinta porque dá muito trabalho eu acho que sempre hidrata mais mas enfim aí eu passei bastante máscara pra desembarassar e aí eu passei o shampoo não usei esse da Maxi Hair porque eu não tenho e aí sim eu fui aplicar a máscara com vocês mostrei aí no vídeo eu usei metade como eu falei ele é um tonzinho assim de roxo meio escuro ele é cremosinho só que ele não é assim molengo, sabe? ele é mais firme eu gosto assim de máscaras mais certinhas então eu achei que ele não desperdiçou eu acho que quando a gente aplica assim ele não mancha as mãos ele espalha bem e na hora eu já vou vendo o clareamento como eu falei eu já tinha visto como o cabelo já estava clarinho dessa vez não ficou alaranjado amei esse pó mas aí eu percebi que ele já deu uma clareadinha a mais ele ajudou principalmente nessas partes de baixo a parte de baixo eu também faço descolorante mas eu faço com menor tempo mas aqui embaixo que ele já estava mais escurinho tinha algumas partes ainda meio alaranjadas, né? mesmo com descolorante que eu deixo menos tempo eu achei que ele clareou bem só uma mecha aqui uma parte que eu acho que ainda está um pouquinho escura que ele não clareou tanto mas aí eu não sei se foi do descolorante que eu deixei um pouquinho menos tempo não sei mas essa parte aqui ele não clareou tanto não ficou assim tão clarinho, sabe? mas aqui eu achei que ele clareou bem e ele não está aquele tom de loiro cinza que é o que eu não queria realmente quando eu perguntei para a moça se ela tinha algum produto algum matizador que fosse pérola pérola e não cinza porque eu enjoei de cinza enjoei de prata e aí eu queria que fosse mais pérola e foi realmente o que ele deixou aqui ele não fala o tom de loiro que ele deixa mas ele deixou realmente num tom mais de loiro natural um tom de pérola que era o que eu queria meio champanhe e eu simplesmente adorei ficou bem clarinho e aí ele disse que ele dá brilho e elimina o ressecamento aí vem a questão né gente porque desse meu lado direito eu não sei por que é o mesmo produto eu fiz escova não fiz uma escova super profissional esse daqui eu fiz ontem porque agora é de manhã não dava tempo então eu fiz escova fui secando o cabelo ontem à noite e aí quando eu acordei eu só passei a escova assim por cima só penteei bem por cima e desse meu lado direito eu estou vendo um brilho eu estou vendo mais movimento tá vendo não estou vendo ressecamento simplesmente amei esse lado aqui está muito lindo já esse lado esquerdo eu não sei o que aconteceu porque eu acho que ele está ressecado eu não passei nenhum produto nem nada realmente para mostrar para vocês tá porque já que ele promete brilho eu vou testar fazer outro vídeo daqui a pouco com o produtinho que dá brilho então eu resolvi fazer esse aqui para mostrar a diferença para vocês sim realidades tanto é que esse lado aqui ele está mais murchinho e aqui ele está mais cheio porque é de ressecamento entendeu então pós luz estou trazendo a realidade para vocês que já que o produto promete brilho e contra o ressecamento então essa parte eu acho que ele já não garantiu é certinho desse lado sim como vocês veem aqui tem mais brilho aqui tem balanço aqui ele não está ressecado e já desse lado tem um leve brilho mas dá para ver que ele está ressecado olha essas pontas ressecadas e olha a diferença dessa e eu fiz escova nos dois porque quando faz escova assim o cabelo loiro fica muito melhor mas desse lado esquerdo eu não sei o que aconteceu não sei se eu dormi mais desse lado e amassou mais entendeu mas enfim desse daí eu já não posso prometer ficou meio a meio o meu cabelo já a cor como eu falei eu já tinha gostado muito com descolorante mas eu acho que ele deu um brilho não um brilho ele deu um tom de loiro que eu queria realmente ele descoloriou bem algumas partes que aqui embaixo eles estavam mais escuras um loiro escuro um loiro mais não tão descolorido eu acho que ele deixou por igual as cores deixou um loiro bem bonito sem parecer artificial então eu gostei bastante e por R$4,99 eu vou usar mais uma vez então né gente no mês aí se for usar duas vezes por mês só um sachezinho aqui dá pra manter o loiro e eu amei gostei muito de conhecer esse produto eu não conhecia aí eles não testam em animais tá então ponto pra Maxi Hair tá bom meus amores então comenta aqui embaixo se vocês gostaram do resultado se não gostou não importa porque eu gostei não se esqueça do meu joinha de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram tá bom um grande beijo tchau 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 tchau